Olá, criptomaníacos! A SEC adiou a decisão sobre os ETFs de Bitcoin. Isso pode te preocupar, vou te explicar melhor sobre isso. Mas existe um motivo pela SEC estar adiando, tentando impedir o inevitável, que é a aprovação desses ETFs. Você sabe qual foi o impacto da aprovação de um ETF spot de ouro nos Estados Unidos no ano de 2004? Não? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar o que aconteceu com o valor do ouro após a aprovação de um ETF similar ao que vai acontecer no Bitcoin. Mas somente se você me deixar o like, afinal eu estou em pleno sábado com duas crianças gritando bebê de cola aqui, a minha outra filha, todo mundo gritando aqui em casa, gravando o conteúdo para vocês. Deixa o like e se você ainda não é inscrito no canal do Criptomaníacos, por favor, se inscreve aqui embaixo, é de graça, custa nada, hein? Então, bora primeiro para a notícia de ontem, né? Da SEC adiando a decisão sobre ETFs. E o Bitcoin devolveu todos os ganhos da semana. Aquele 7% de subida depois da vitória da Grayscale contra a SEC foram todos devolvidos. A matéria fala que a SEC tinha que, ontem, né? Dar resposta sobre 7 pedidos de ETF de Bitcoin à vista. 7 pedidos, pessoal. E ela se adiantou e pronunciou que estava adiando a sua decisão para uma próxima data. A SEC tem até quatro datas para fazer isso, tá? Ela pode ir jogando isso para frente até março de 2024. E é justamente o que ela está fazendo. Como consequência, o Bitcoin voltou para a região dos 26 mil dólares. No momento, está em 25 e 800, inclusive. De qualquer forma, os analistas da Bloomberg ainda acreditam que existe 75% de chance da SEC, da CVM americana, aprovar um ou mais ETFs ainda nesse ano de 2023. E olhando para o prazo até 2024, eles sobem essa probabilidade para 95% de chance. Isso significa que eles dão quase como certo a aprovação de um ETF spot de Bitcoin até pelo menos 2024, tá? O impacto disso para o ouro, quando ele teve o seu ETF spot aprovado nos Estados Unidos, foi enorme. Eu vou mostrar para vocês muito em breve, tá? A próxima data para a SEC dar uma resposta é 19 de outubro. Então, quer dizer, mês que vem a gente pode ter uma novidade aí. Mas eu acredito que ela vai continuar enrolando até a data final. E quando que é o prazo final para a SEC dar uma resposta? O primeiro deles está marcado para o dia 10 de janeiro de 2024. E os outros, né? Até meados de março de 2024, que coincide com o Raven do Bitcoin. Como eu falei para vocês, é muito fácil manipular esse mercado com esse tipo de notícia, com esse tipo de aprovação. E na minha cabeça faz todo sentido que a SEC enrole até meados de março para coincidir com a data do Raven. E aí tem um mega pump no mercado com esses agentes já ali, obviamente, investidos no BTC para ganhar esse bônus, para ganhar essa subida extrema de preço para o BTC. Como os analistas falaram, até 2024 a probabilidade é de 95% para a aprovação da SEC. E não só os analistas falam isso, como o ex-presidente da SEC. O ex-presidente deles diz que a aprovação do ETF Bitcoin é inevitável, apesar dos atrasos. Então eu estou alinhado aqui, tanto com os analistas, quanto com o ex-presidente da própria SEC. Mas por que isso é tão impactante? As pessoas estão subestimando o impacto de uma aprovação de um ETF como esse. Na minha visão, o preço do BTC está tão baixo é porque as pessoas estão subestimando. Todo mundo falando que é inevitável, que vai acontecer, 95% de chances de acontecer até o ano que vem e o preço está abaixo dos 26 mil dólares. Vamos comparar com outro ativo, o Bitcoin é considerado ouro digital. Vamos pegar o ouro mesmo, o ouro tradicional, e ver qual foi o impacto da aprovação de um ETF spot nos Estados Unidos. A gente tem esses dados. Então está aqui para vocês. O ouro subiu 350% após a primeira aprovação do ETF. O Bitcoin poderia fazer o mesmo? Vamos analisar. Então essa matéria gringa que eu traduzi para vocês aqui com a ajuda do Google, fala o seguinte, o primeiro ETF de ouro recebeu luz verde nos Estados Unidos em 2004. Estamos falando 20 anos atrás. Quanto valeria o Bitcoin se espelhasse o rali do ETF do ouro? Então essa Ash Crypto postou um gráfico mostrando a trajetória de preços do ouro antes e depois que os legisladores dos Estados Unidos aprovaram o primeiro ETF para o metal precioso, para o ouro, há quase 20 anos. Então aqui embaixo vocês estão vendo justamente esse gráfico e vocês percebem que o ouro subiu 350% a partir da aprovação desse ETF. É desse momento aqui que a gente está falando. Em 2004 acontece a aprovação e a partir daí acontece um boom de preço do ouro. Até o seu topo aqui em 2011, uma subida de 346%. Surreal levou ouro dos 450 dólares até 1.820 dólares, 346%. E se isso fosse refletido para o Bitcoin? Se a mesma coisa acontecer para o Bitcoin? Lembrando que o Bitcoin, por ser um ativo muito menor, tem uma explosão muito maior do que um ativo milenar como ouro. 346% do Bitcoin seria uma coisa mínima, mas vamos ser conservadores. Vamos dizer que uma aprovação de um ETF spot de Bitcoin nos Estados Unidos gere somente o que gerou para o ouro, somente os 346%. Aqui embaixo vocês vão perceber o que vai acontecer caso, quando chegar nessa data, o Bitcoin esteja ao redor dos 30 mil dólares. Então é uma simulação aqui próximo do que a gente está hoje. O Bitcoin está em 26, está falando de estar 30 mil dólares na época, pode estar muito acima, inclusive, se estiver mais próximo do Raven. Mas vamos supor, está em 30 mil dólares o Bitcoin. O que acontece com a aprovação de um ETF spot se for somente igual ao do ouro? Levaria rapidamente o preço do Bitcoin até aqui o valor de 138 mil dólares, somente para refletir o que aconteceu no ouro. Subir de 30 mil para 138 mil dólares. Tem noção? Essa é a subida de 346%. Uma coisa extremamente conservadora, porque a gente está aqui imitando um ativo milenar, um ativo consolidado, que é o ouro, de trilhões e trilhões de dólares de valor de mercado. E como diz o analista aqui da matéria, a gente percebe a demanda do mercado pelo Bitcoin quando o desempenho das empresas listadas em bolsa que têm Bitcoin, ou seja, ações relacionadas ao Bitcoin, têm um desempenho superior ao próprio BTC. Então, quer dizer, o que está acontecendo é que essas empresas estão bombando, estão subindo muito forte em comparação ao Bitcoin e muito forte em comparação a outras empresas similares. Ou seja, o mercado, como não pode investir diretamente no ativo em si, já que não tem um ETF spot de Bitcoin, ele investe via MicroStrategy, via essas empresas. Então, quer dizer, o mercado está apelando para conseguir ter acesso ao Bitcoin. Imagina o que acontece no caso de uma aprovação de ETF spot de BTC. Essa é a visão do analista e eu concordo com ele. Eu acho que existe aí uma demanda represada que não consegue acessar o ativo e quando tiver essa liberação, tiver essa aprovação, um carimbo do governo de pode comprar Bitcoin, a galera vai comprar. Mas você aí quer comprar antes dessa galera entrar ou depois dessa galera entrar? Pensa comigo, você quer comprar hoje que vale 26 mil dólares ou lá na frente valendo 138 mil dólares, 150 mil dólares? Eu quero comprar hoje, eu quero comprar antes desses grandes fundos, antes desses grandes bancos terem ali liberdade de comprar diretamente via um ETF spot de Bitcoin. E se você quer comprar hoje, a minha sugestão para você é a BingX, é a corretora que eu uso pessoalmente porque tem várias vantagens como prova de reserva verificada, você consegue verificar que o teu Bitcoin está dentro da corretora e não sendo usado para outras coisas por aí. Também é a corretora indicada, ganhou o prêmio do TradingView, aquela plataforma que eu uso aqui para postar gráfico para vocês, colocou a BingX como melhor corretora dois anos seguidos e é a corretora que eu uso. Vou até passar um vídeo para vocês aqui sobre a BingX e alguns atrativos da empresa quando você precisa comprar criptomoedas. Então você tem ali um aplicativo, muito fácil de acessar, você faz o registro pelo próprio celular e dentro você consegue fazer o depósito em qualquer moeda, em qualquer criptomoeda que você quiser. E também, olha aí, Copy Trading, seleciona o trader que tem melhor desempenho, que você gosta, tem o nível de risco ali mostrando para você o desempenho, você acessa e copia esse trader, inclusive a BingX foi a criadora do Copy Trading no mundo. É uma corretora muito respeitada por isso. Eles criaram a ideia do Copy Trading. O trader coloca a estratégia dele e você copia dentro do próprio aplicativo. E usando o meu link aqui embaixo na descrição e também o QR Code aqui, vocês têm acesso a vantagens, como por exemplo, participar de sorteios, participar de campeonatos da Criptomaniacos dentro da BingX e eu te espero por lá. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.